Na cidade, o prefeito Anderson Souza citou que o aumento de visitantes a balneários e cafés regionais da cidade pode ter levado a alta do contágio. Rio Preto da Eva autorizou a reabertura do comércio não essencial no dia 1º de junho, acompanhando o decreto estadual, e dividiu o retorno das atividades em quatro grupos até esta quinta-feira. Bares, balneários devem passar por ações de desinfecção. Todos os finais de semana, onde foram identificadas atividades de maiores riscos, os eventos festivos e esportivos estão suspensos por tempo indeterminado. Eu volto com você ao estúdio.